Cês são snake, hit, trap, carro, em mina, fake Duvida do PM, então cola pra ver na vela Apagar de traficar, mas nunca velha igual o que Tá preocupado com o que? Copa o meu larico e pra recade foi vender O próximo hit que no YouTube eles lançar Pode ter certeza que um dia eu tava ali a criar Cês são snake, hit, trap, carro, em mina, fake Duvida do PM, então cola pra ver na vela Apagar de traficar, mas nunca velha igual o que Tá preocupado com o que? Copa o meu larico e pra recade foi vender O próximo hit que no YouTube eles lançar Pode ter certeza que um dia eu tava ali a criar E ela joga pra mim Big Rap Tupac, melhor aproveita o chupac Mina aproveita e senta aqui Ainda pode aproveitar Mina de verdade não aceita Do teu story comprado no Mercado Livre e botando em cena Carro de verdade não o dos teus amiguinhos Que tu foi tirar fotinho pagando os straps Kit de verdade, só Supreme, Gucci Nike Não comprado por 10 riel pedindo pra baixar Trape de verdade e os vendidos pra recade Que tu roubou de mim e pra eles o bloco foi mandar Tô fazendo trip com legenda Pros hater pegar e poder copiar essa letra Mas eu calo rápido tipo um speed flow Isso não tá na descrição, ninguém pode diga Mas se copiar eu vou te dar os parabéns Não passa de um arrombado que não conhece as leis Então presta atenção que a lei do trap é assim Porque hoje nem vai morrer o capitinho deu pra ti Não curto a violência mas fala que não é bem vista Não tem droga e money que pode pagar tua vida Mas depois de ti nasce mais que tá reterzinho Nada de preocupação que a próxima é um Vapzinho Take it!